Piauiense apresentou agora pela manhã sua nova treinadora que vai comandar a equipe feminina do clube, ex-atleta da seleção brasileira Renata Costa, é quem assumiu a missão de levar o CAP ao topo do futebol feminino por aqui também. Nossa equipe estava lá, bora ver aqui como é que foi a apresentação. A apresentação oficial da nova treinadora aconteceu na sede administrativa do CAP, com a presença da equipe dirigente, da equipe técnica e das grandes estrelas do clube piauiense. A nova treinadora Renata Costa chega como mais um reforço. Ex-atleta da seleção brasileira, Renata foi vice-campeã da Copa do Mundo de 2007 na China, além de conquistar medalhas de prata e ouro nos Jogos Olímpicos e Pan-Americano. Eu recebi o convite da nossa coordenadora Andréa, como eu tinha dito na coletiva, hoje o futebol feminino vem crescendo, mas o que foi crucial para poder aceitar foi a questão de ser um clube novo e ser muito organizado e a questão de estrutura, que isso ajuda muito para que eu possa desenvolver o meu trabalho. E ainda para o ano de 2024, mais um grande desafio. Isso porque o CAP vai disputar pela primeira vez o Campeonato Piauiense Feminino. E o campeão vai ter o direito de representar o Piauí na disputa da série A3 do Campeonato Brasileiro. Estou muito feliz com essa oportunidade, mais um grande desafio na minha carreira. Espero dar o meu melhor aqui no clube atlético. E juntamente com as atletas e a minha comissão técnica, a gente possa, em busca dos nossos objetivos, chegar no Campeonato Nacional. O anúncio da nova treinadora foi realizado pelas redes sociais do clube. A notícia foi recebida com entusiasmo pela torcida. O Atlético Piauiense, ele vem para somar com o futebol piauiense. E não poderia, naturalmente, ficar de fora da festa do futebol piauiense. O estado que tem tanta história nessa modalidade. E nós temos muitas ambições, né? Primeiro, o primeiro título profissional. A gente trabalha, estamos montando uma comissão técnica experiente. Jogadoras que têm história dentro do estado e fora do estado. Enfim, mais uma vez, vamos somar com o futebol piauiense, tentando fazer uma bonita festa nos estádios. Sensacional, meu presidente. Boa, boa demais. Muito boa sorte para a Renata, que faça um excelente trabalho aí à frente da equipe feminina do Atlético Piauiense. Daqui a pouco a gente vai falar mais do Cap, que já anunciou novos reforços para a temporada 2025. 2025.